Aí cara, eu tô recebendo uns sinais estranhos aqui da terra, ó, me se liga nisso aqui. Sinal da terra? Deixa eu ver esse negócio aí. Mas que porcaria que é? Alô? Sim, é ele. Ah, são vocês que estão aí com essa coisa na cabeça, fazendo logia pra cima, né? Vocês estão precisando de ajuda? Intervenção alienígena? Não, é que a gente não trabalha com isso não. Olha, o que a gente pode estar fazendo aí é desimplantação. Isso aí a gente é muito bom, sabe? A gente desce aí, pega um milharal, faz uma bandeira do Brasil bem bonita. Não quer, né? Tá, legal. É, você quer intervenção alienígena? Não, é que a gente não faz intervenção alienígena. Não, não, o quê? Oi? Hã? Não, mas é que eu... A gente recebeu algum pagamento esses dias? Pagamento? Não, não recebemos nada. Por quê? Ah, sei lá. Falaram que a gente estava sendo pago por um tal de PT.